Na capital paulista Campo Grande e Bonfim Foi rever o pé de cedro Na cidade de Coche As belezas dos chapadões A Siriema cantar Quem passar em Rondonópolis De saudade quer voltar Do Cimeiro e Jaciara E a bela Cuiabá No estado do Mato Grosso A famosa capital Alô, governador Júlio Campos Vai o nosso abraço Saindo de Cuiabá Vários e a grande chegada Rosário Oeste e Nobre A Serra da Caixa Furada Passei no posto São João Diamantino e no Alemão E também não parece exposto Do nono batalhão Sul-Guruína e Rio Verde E assim muito afamado Areia branca e gaúcho Padronal bem comentado Depois segui pra Vilena Batalhão Quem conserva Quem conserva essa estrada É o Quinto e Nono Batalhão Passei em Pimenta Bueno Cachoeira e Marco Rondon Fui para em Vila Rondon E no posto do Jota Chegando em Jaru Tive uma lembrança amarga Relebrei os sofrimentos Dos companheiros da estrada Balsa dura e perigosa Da cica mais afamada Houve muitos caminhões Foram parar no fundo da água Em Vila de Arinquemes Tem minérios e pagodeira São Pedro, passei segunda No Candeias, pus primeira Por mais 23 quilômetros Nas margens do rio Madeira Cidade de Porto Velho Muito linda e altaneira O nome desta cidade É a capital do estanho Conquistei boas amizades E de lá não sou estranho Motorista de transporte Vai meu aperto de mão E vocês depende muito O progresso da nação